Como vai? Tudo bem, cara? Tô com uma coisa pesada. Tá, deixa eu pegar um suporte pra você. Beleza? O que você trouxe? Eu tenho um tesouro do McDonald's. Aham! Prefeito McTese. Opa, ele mesmo. O McDonald's é uma empresa muito legal. Ela é mundial. Eu acho que tem mais de 36 mil lojas. E você pode ir pra qualquer McDonald's, pedir um Big Mac, e seja lá como se chama no seu idioma. O gosto vai ser sempre o mesmo. Pode crer, cara. Dá carne pras pessoas que elas ficam de boa. Essa aqui é uma placa do prefeito McTese dos anos 70. Eu comprei essa placa de um grande colecionador de objetos do McDonald's que tava se desfazendo de vários brinquedos, e ele acabou vendendo algumas dessas peças maiores pra mim também. Se eu conseguir vender esse treco aqui hoje, sair com mil dólares, eu acho que eu vou comprar umas joias novas pra mim, ou no mínimo me entupir de Big Mac. Cara, é muito legal. Esse cara aí foi o prefeito mais corrupto de toda a McDonald's Land. É. O McDonald's foi genial criando isso. É muito difícil vender comida infantil, mas é bem fácil vender brinquedos. Então, eu acho que foi nos anos 70 e 80 que eles começaram a criar esses personagens. Tinha o Ronald McDonald, o Papa Burger. Essa turma fazia as crianças quererem ter o McLanche feliz com os brinquedos. Então, você ia com a família toda e comprava uns 4, 5 lanches. Eu já trabalhei em um McDonald's e... Eu fiquei lá por um tempo até ser gerente assistente, cara. E eu tenho que te dizer que as crianças não respeitam o playground do McDonald's. Serião, cara. Tem uns furos aqui. Tem também arranhados, uns amassados, mas... A gente meio que espera isso de uma peça como essa. Quanto é que você tá pedindo? Bom, na real eu tava pensando em... Conseguir uns mil dólares pela peça. É... Eu acho que foge um pouco da quantia que eu tava pensando. O mercado de colecionáveis do McDonald's gira em torno dos brinquedos do McLanche Feliz. Bini Babies, Transformers e tal. Isso dá muita grana. Tão fáceis de vender porque atingem diversos mercados diferentes. Mas você admite que é uma bela peça, né? E vai ficar bonitona na sua parede. É uma bela peça. Eu não quero te insultar, cara. Mas eu posso oferecer uns 200 dólares. Ok. Ah... Eu tava pensando em conseguir um pouco mais do que isso. Eu queria, sei lá, perto de 700 dólares. Cara, é uma peça tão específica que eu não pretendo ter que pagar mais que 325 por isso. Ah, daí eu não tô nada afim de levar de volta comigo. Vem cá, será que você não consegue aumentar isso pra 400 dólares? Subo pra 350 só porque eu gostei do seu macacão. Cara! Eu topo os 350. Já dá pra comprar o McLanche Feliz e voltar pra casa. Fechado. Beleza, valeu, parceiro. Prato feito, cara. Prato feito, cara. Trato feito, cara. Legal. Vem comigo fazer a papelada. Beleza, valeu. Eu não consegui pegar o que eu tava querendo, mas... Eu admito que 350 já é alguma coisa. E ainda dá pra comprar mais joias pra eu me enfeitar. Eu fiquei felizão.